A torcida do Corinthians, entre os grandes, os gigantes, é a que mais tolera, é a que mais entende, é a que mais apoia e é a que mais aceita esse time de jogo? Eu diria para você o seguinte, a torcida do Corinthians, se o Corinthians está ganhando e o time está jogando, dando carrinho, bunda no chão, bola para o mato que é jogo de campeonato, a torcida do Corinthians adora. Agora, há uma mudança de perfil em relação a todos os demais torcedores, pelo menos aqui de São Paulo, os do Flamengo é que não são assim, mas a torcida do Palmeiras, verdade que o Palmeiras está melhorando o seu jogo a cada jogo, mas a torcida do Palmeiras, que exigia tanto a academia, começou a ganhar no estilo Abel Ferreira e ficou muito feliz com o estilo Abel Ferreira e suas vitórias. A torcida do Santos, o jogo do Santos, dessa semana, foi um horror. Os dois times, só chutaram bola no gol, no final do jogo, conseguiram chutar o adversário, duas bolas que o João Paulo pegou maravilhosamente bem. E o Santos, a bola que foi no gol, foi gol. Aos 59, é uma festa, é o maior time do mundo, mas fica todo mundo muito feliz. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Vítor Pereira abdicou já rapidamente, é um cara inteligente. Se deu conta que não poderá implantar o futebol que ele gosta, de posse de bola, de marcação alta, de time ofensivo, e está jogando pragmaticamente. Não tenho a menor dúvida disso. O Corinthians virou um time simplesmente pragmático pelo resultado. Se fizer um a zero Itaquera, vai administrar o resultado. Não tenho a menor dúvida disso. Esse é o Corinthians possível na visão de Vítor Pereira. E mesclando, e pondo juventude com os mais velhos, pondo saúde em campo, pondo gente para ralar. Tendo gente para ralar, a Fiel fica feliz.